Senhora, a gente vai falar agora sobre um caso extremamente grave, sobre uma integrante do Bonde das Maravilhas que foi agredida pelo ex. É isso mesmo, viu, Erlana, que é dançarina do Bonde das Maravilhas, né, integrante, acabou filmando, inclusive, toda essa agressão envolvendo o seu companheiro. Ela estava com a criança no colo, que torna isso mais grave, a criança ficou chorando e ele parte pra cima dela. Tem vídeo, tem vídeo. A gente tem o vídeo, vamos colocar o vídeo e a gente volta a comentar, olha só. Me xingando, me desrespeitando. Você com a minha filha no colo e olha como que você deixa a minha filha. Você é, larga que você é medido. E olha como que você... Larga que você... Você tá com o que? Você vai ficar me testando até quando? Você tá com o que? Horro esse caso, né, a criança ficou chorando do outro lado. Tinha outra criança que também é filha do casal aí dentro da casa. E pelos relatos, né, ela que chegou a postar esse vídeo, disse que não foi a primeira vez, ele já vinha proferindo xingamentos em relação a ela e tudo. Quando acabou perdendo a cabeça aí, né, acabou indo pra cima dela, batendo nela, ela acabou conseguindo gravar essa ação. O fato é que quando o vídeo caiu na rede, muitos fãs e internautas começaram a pedir pra que ela denunciasse o seu ex-companheiro, até então a gente acha que é ex, né, o seu ex-companheiro que ela denunciasse porque ele seria preso em flagrante, inclusive. Só que depois que esse vídeo foi postado, ela simplesmente sumiu da internet e ninguém sabe o que acabou acontecendo, né, o que vai acabar acontecendo. O fato é que foi realmente de uma cena de horror, principalmente por ter acontecido em frente às crianças. Dá pra ver o desespero da criança, dá pra ver o desespero dela também, né, que é mãe que tá ali, com a filha no colo, inclusive. Acabou deixando a outra no sofá e foi agredida pelo seu companheiro aí dentro da própria casa. A gente volta a lembrar que agressão não é só agressão física, agressão verbal também é crime. E antes dele cometer esse crime batendo nela, ele já havia xingado ela por várias vezes dentro de casa, né. Acredito também, sou totalmente de acordo com os internautas, que esse caso deve sim ser denunciado. Quando foi postado, foi postado imediatamente, quando aconteceu o ocorrido e ele poderia até ter sido pego aí, flagrante, né. Mas já passou o tempo... O Bode das Maravilhas é aquele... faz quadradinho de... Isso, justamente. Pra quem não sabe o que é, a gente já viu também que foi um hit muito grande. E a gente espera que ela denuncie o seu companheiro, né. A gente lamenta o ocorrido, mas espera que ela denuncie o companheiro. Tem um vídeo dela falando sobre esse assunto, vamos ver? Tem atualização, então, olha só. Gente, bom dia, boa tarde, na verdade. Tô passando aqui pra falar pra vocês que eu tô bem, tá? Na medida do possível, eu tô bem. Só estou com a cabeça muito cheia. Minha filha tá bem, a mãe tá bem. Já refleti bastante sobre as coisas. E aquilo que falavam realmente é verdade. Depois que a gente vira mãe, que a gente tem um filho, cria dentro da gente uma força, uma coragem que a gente jamais imaginava que a gente teria, né. Então, tudo que eu estou fazendo é pela minha filha, por tudo que eu já passei e eu não quero passar novamente. E é isso. Eu já tomei todas as medidas cabíveis, tá? Tô aqui sumidinha. Eu já tomei todas as medidas cabíveis possíveis. E é isso. Obrigada por cada mensagem de apoio. Obrigada pelos julgamentos. Obrigada pelas críticas. Porque até essas coisas ruins, hoje, eu levo pra minha vida como se fossem coisas construtivas, tá? Pra prender. E é isso. Depois eu volto. Então, né, os internautas tinham ficado meio desconfiados, porque ela realmente já havia sumido depois de postar o ocorrido, mas ela já se pronunciou e falou que realmente sumiu pra resolver toda essa burocracia, né, acabou denunciando o companheiro e vamos aguardar ele. O importante é que tá bem, aparentemente aí tá bem. Tem aquela coisa, tem o psicológico, né, que ainda tem que ser tratado, mas que pelo menos ela já tá aí nas mãos da justiça, né, da polícia, porque, nossa, que horror esse homem. Realmente. Impressionante a agressividade dele. Mesmo sabendo que ela tá com uma câmera na mão, ele vai lá e bate pra cima, né? E na frente da filha dele, gente. Olha que exemplo. Olha a criança chorando. Bem.